O mundo melhor pra todos nós Ecoa a nossa voz num só clamor Do Ipiranga, berço da Imperador Beleza, beleza, beleza Amém, sarapaxé Tá na ponta do estinheiro Vamos acender o castigo do saci E o charuto do seu zé Alô, comunidade Canta, Imperador do Ipiranga O samba é protegido por algum Ninguém vai calar o nosso povo Um por todos e todos por um A Imperador, melhor de novo Meu samba é protegido por algum Ninguém vai calar o nosso povo Um por todos e todos por um O Imperador, melhor de novo Batalhas sanguetas, dores na memória Mudaram o rumo da história Nesse cenário, a luta perda em mão Ser solidário é ter compaixão Livre em cada bênção o respeito O sonho vive com justiça e direitos A luz de um novo dia Reluz fraternidade Semeando a paz, sabedoria Colhe os frutos Colhe os frutos Almanivante O amor O amor Vamos celebrar Lalaia No tremulado as bandeiras Unidas no valente e ponteiras O mundo melhor O mundo melhor Pra todos nós É como a nossa voz No sol clamor Do Ipiranga Verso da Imperador O mundo melhor Pra todos nós É como a nossa voz No sol clamor Do Ipiranga Verso da Imperador É hora É hora De unir os corações Propagar a esperança entre as nações Dignidade entre becos e bielas Com igualdade suplanda todas as mazelas Valorizando e respeitando o cidadão Quem tem comunhão contra a intolerância Lutar com o fervor Se tem prato vazio assim Alimente de amor Pra combater todo o mal Somente a força da fé Amém, Sarabaxe Meu samba O samba é protegido por Ogum Ninguém vai calar o nosso povo Um, todos e todos por um Vai brilhar Pra Imperador Brilhar de novo Meu samba O samba é protegido por Ogum Ninguém vai calar o nosso povo Um, todos e todos por um Batucada Pra Imperador Brilhar de novo Batalha Batalha sangrentas Dores na memória Brilhar de novo O rumo da história Nesse cenário A luta é perdida Ser solidário É ter compaixão Livre em cada crença o respeito Carnaval Alô carnaval e jovem O que é o meu filho? O que é o meu filho? Pra todos nós, é como a nossa voz Num só clamor do Ipiranga, verso da Imperador O mundo melhor pra todos nós É como a nossa voz, num só clamor Do Ipiranga, verso da Imperador É hora de unir os corações Propagar a esperança entre as nações Dignidade entre becos e viagens Com igualdade, suplantar todas as maçãs Valorizando e respeitando o cidadão Em comunhão contra a intolerância Lutar com fervor Se tem plato vazio, alimente de amor Pra ter todo o mal, somente a força da fé A terra nem saravaxa O saber é o teu título novo Ninguém vai calar o nosso povo Um por todos e todos Aí vai cruzar de samba, imperador Vai brilhar, brilhar de novo Meu samba O samba é protegido por outro Ninguém vai calar o nosso povo Um por todos e todos Pra imperador, vai brilhar de novo Brilha, imperador do Ipiranga O samba é o que faz Ela se fez Ahinta Que você quer Você quer